Saudações do meu mundo, o mundo dos porcos. O que é um porco? Eu sou um porco. Eu não acredito, assim não dá. Ai, caramba. Opa, pra onde voou? Contra a mão. Foi mal, tá bichado. A gente ensaiou isso mil vezes. Me dá isso aqui. Vou fazer minha entrada de novo.